Na primeira fala aqui do nobre vereador Carlinho, a indignação dele, eu pergunto, qual o papel do vereador? Qual o papel do vereador? É fiscalizar e executar. Infelizmente, a gente sinaliza o erro, o erro quando a gente fiscaliza e vai em cima defender a população, aí vem alguns vereadores, não são todos, falar, dizer que a gente não tem boquinha no governo. Não funciona? Então, a gente não pode mais fiscalizar o governo, porque fiscalizar o governo é não ter boquinha no governo. É o papel do vereador, é fiscalizar o dinheiro público. Então, o que acontece? É difícil. No dia 5, no dia 5 de outubro, eu fiz um pedido ao prefeito para eu colocar o meu gabinete dentro do Raul Sertã, porque na última reunião que nós tivemos lá com os médicos, o prefeito falou que não interessava montar o gabinete dele dentro do Raul Sertã, que não resolveria a situação. Eu discordo do prefeito. Não pode resolver tudo, mas alguma coisa vai resolver. Então, eu fico aqui pensando aqui, vereador... ...parte da boquinha do governo. Já me chamaram, tá? Já me chamaram. Não adianta subir aqui em cima falar, não, o Gaguinho tá com raiva porque não tem nada no governo. Já me chamaram, já me ofereceram e eu não quis. A única coisa que eu falei foi o seguinte, faça para a população. Fazendo para a população, para mim já tá bom. Já tá bom demais. Então, é... Mudando de assunto aqui agora, gente. Mudando de assunto.